Cheque Amiga cego, manta vive não o mundo Darkner, seguro da ponta gente e peso Sol brilha, minha visibilidade é preso Gente e almas, patrulhas noturnas, fataba palmas Papulhas na forna, escapou de tênis calmas Trocaço de trifúlias, de judas, trocaço de fúrias e fúrias A paz e de ódio, esse é o consumido, paraífa conduzido Sentiu o silêncio como se nada tivesse acontecido Ruas tá cheio de gangsta supremária Fazer merda, depois de anos na solitária Exato a minha família, exato a caga Leve de chique e se dane, crime viram praga Minha coração está off, nada de sentimento Já que tem nem love, nada que tem parentes sorrisos E uma teoria de Jakov, perdi nem tempo Eu sou SMS com o telefone LS, MCs que tem emblema Nem trofeu, nem Oscar, que fare medalha Conexion MCs mais forte, que muralha Químicos mais forte, que namortalha Líricos, palavras e uma corte de navalha Troca bo compasso, que tem espaço Pago dão um passo, que tem união Nigas corta laço, não é momento de fracasso Este é que tenta partir bo braço Dezenove long time Taca tica tinta, a gente vai nisso Participando a repetir Vida gasta fácil, dificuldades na combate Ca falta moralidades, pa esperança resulta Cada vez que avança, mas é dificulta É que não é culpa Desses, por exemplo, duplas Ninja style de morte silencioso Com o que eu esquivo, cada passo sabe Elaminando a filha, está sabio Bus palavras que se dane, não cresce o manio Dezenove long time Dezenove long time Calma com dinheiro Com o meu idioma Não sei o que é público Acabou Eu quero assustar Quando ele está Cienta uma escrita Cienta uma ficha Marcas que persistem internamente Não agora podem resistir Este é internamente Para interna na mente Eu pego pra ser o dog e o luta E eu dog Só falta o seu pão Máteras e o meu pão Limpas esse o tênis suda Cozê que está passado Cada dia minha rap está convertido Na tecla está troca Lança letras no teu teclas está toca Dibou isso seca está seco e soca Bloque na beca está soca Chão mandi mal educado Móquibu crepam que fazia mal se mal que é educado Desde abelco caindo Na sangue saindo Também se que minha sangue está saindo Sim que toma cuidado minha sangue está saindo Mano está treinado também Seca! Música 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 Música